Salve, turma, belezinha? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Empreendedorismo e Técnicas de Gestão. Eu sou o professor Samuca e na aula de hoje nós estudaremos uma ferramenta muito utilizada por startups, para a criação de novos negócios, produtos e serviços. Eu estou falando do modelo de negócio. Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre planos de negócios, que é aquele documento onde você detalha, você fornece vários detalhes de maneira bem aprofundada sobre os vários pontos-chave da criação da empresa que você quer colocar em execução. Por exemplo, características do seu produto, clientes, você vai detalhar exatamente seus custos, planilha de custos, de valor de receita que você vai receber na venda do produto ou serviço. Enfim, é um documento bem detalhado. O problema, pessoal, é que para fazer esse documento, com esse nível de detalhes que ele exige, você gasta muito tempo. Além do tempo que você gasta, muitas vezes a ideia que você quer testar, que você quer colocar no mercado, não está muito clara, ou você não sabe muito bem se vai funcionar ou não. Então, todo esse tempo que você perde montando esse plano de negócios, acaba sendo um pouco inútil dependendo da situação. Sendo que você quer testar logo a ideia, para daí ter um feedback maior, da onde a tua empresa, da onde o teu negócio, a solução que você está propondo, que rumo ela deveria tomar. E é daí que a gente parte para o modelo de negócios, que basicamente é uma ferramenta visual simplificada, que simplifica o plano de negócios, onde ainda nós teremos esses pontos-chave, nós detalharemos esses pontos-chave, mas de maneira muito mais simples, muito mais fácil e visual também, para que você consiga rapidamente colocar o teu negócio em prática. Então, a partir de agora, nós veremos um pouco mais sobre o modelo de negócio. Bom, vamos então agora, pessoal, falar um pouquinho sobre o que é modelo de negócio. Só uma coisa antes, é que eu esqueci de falar, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Que isso motiva bastante o Samuquim aqui. Bom, vamos lá. Uma definição de modelo de negócios. O modelo de negócios descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Quem disse isso foi esse camarada aqui, o Alexandre Ostenwalder, que é o criador do Business Model Canvas, que é o quadro de modelo de negócio que nós estudaremos nos próximos slides. Outra definição para o modelo de negócios é o seguinte, o modelo de negócios define como uma companhia cria valor para ela enquanto entrega produtos ou serviços para os clientes. Vamos ver mais uma definição. O modelo de negócios possibilita visualizar a descrição do teu negócio e das partes que o compõem. Eu gosto mais dessa, porque ela é mais simples. Porque é o seguinte, o modelo de negócio, basicamente, ele é uma ferramenta que, como eu disse nos slides anteriores, que fornece para você um jeito rápido e visual de vários componentes, pontos-chave do teu negócio. Sejam eles nos produtos, na definição dos clientes, enfim, vários pontos. Então, o modelo de negócio é para isso. E o princípio, um dos princípios do modelo de negócio é que a ideia sobre o negócio deve ser compreendida por quem lê, seja quem for. Então, você e seu time rascunharam, fizeram um modelo de negócios. Uma pessoa que não participou desse desenvolvimento, ela deve conseguir compreender esses principais pontos do teu negócio de maneira fácil, de maneira tranquila, tá bom? Essa é a ideia por detrás do modelo de negócio. Então, vamos começar falando agora sobre o Business Model Canvas, ou o quadro de modelo de negócios. Basicamente, esse quadro, ele descreve nove pontos-chave para a criação de um novo negócio. Ele foi criado, esse modelinho, esse quadro, ele foi criado pelo aquele rapaz que eu acabei de mencionar, o Alexandre ou Alexandre Ostenwalder. Então, a ideia é que, de fato, ele tem essa cara. Nós temos nove pontos-chave que nós podemos agrupar em quatro categorias, onde esses pontos-chave basicamente vão responder o que é o teu negócio, que tipo de produto, qual é o valor que você vai oferecer para os clientes, para quem você está oferecendo essa solução, quem são seus clientes, como você vai implementar, vai fazer esse teu negócio, esse produto, essa sua solução, e quanto você vai ganhar e vai gastar nesse processo inteiro. Então, note que aqui a gente abrange os principais pontos para a criação e implantação de um novo negócio. Então, o Business Model Canvas, ele trata disso, tá bom? É o modelo de negócio aqui que nós vamos criar a partir de agora. Então, vamos começar descrevendo cada uma das etapas. Inicialmente, vamos aqui, na proposta de valor. Então, nesse momento, a ideia é que nós respondemos o quê, né? O que a empresa está oferecendo, qual é o ponto de vista das necessidades do cliente, de qual o ganho dos clientes com o que você pretende oferecer. Então, assim, você está oferecendo um produto ou serviço para os clientes, qual é o ganho, quais são os benefícios para ele ao adquirir esse produto, essa proposta de valor que você está oferecendo. Tá falando de proposta de valor, nesse momento, você definirá o valor do produto ou serviço para seus clientes e entende-se valor como a razão ou motivo pelo qual pessoas adquirem produtos e serviços. Então, outra pergunta aqui, por que os clientes comprarão de você e não dos seus concorrentes? Então, beleza, suponha que você tem um restaurante e você vai oferecer comida. Legal, esse é o teu produto, mas você tem vários concorrentes no ramo de restaurantes também. Qual é o diferencial? Qual é a proposta de valor? O que você está agregando de valor a esse seu produto ou serviço que vai te diferenciar dos seus concorrentes ou que vão fazer com que os seus clientes comprem de você e não dele? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Então, no caso dos restaurantes, eu poderia ser uma proposta de valor para o meu produto, que é a comida que eu estou oferecendo, poderia ser o seguinte, comida por quilo a preços baixos. Beleza, é uma proposta de valor, meu produto vai ser preço mais baixo. Ou poderia ser comida natural para a sua saúde, ou sei lá, comidas típicas para matar a saudade do Nordeste. Então, veja, aqui eu tenho proposta de valor que vão descrever de fato esses benefícios, esses diferenciais do produto que eu estou oferecendo. Então, essa é a ideia aqui de proposta de valor. Seguindo aqui para o próximo tópico, seria a descrição dos clientes, para quem. E nesse ponto nós temos três categorias, três pontos-chave, não categorias, pontos-chave. Segmentos de clientes, canais e relacionamento com clientes. Começando a falar sobre os segmentos dos clientes, nesse momento você vai responder essas perguntas aqui. Quem são os clientes que você pretende atender? Eles têm um perfil específico? Como eles estão agrupados? Como eles estão localizados? Há uma necessidade em comum? Então, note que nesse momento você vai começar a descrever as características, o perfil de fato dos clientes que a sua empresa pretende atender com os produtos, serviços, que ela vai oferecer. Então, novamente, naquele exemplo lá, por exemplo, naquele exemplo do restaurante, tinha uma proposta de valor lá que era oferecer comidas típicas nordestinas. Então, nesse momento você iria colocar, será que o teu cliente, o perfil deles são só nordestinos, por exemplo, que vivem aqui no estado de São Paulo? Ou não? Seriam pessoas com outras características, não só nordestinos, mas pessoas que gostam, sei lá, de comidas, vou dar um chute aqui, mais apimentadas. Enfim, eu estou devagando aqui, mas a ideia é que nesse momento você vai descrever as características do seu cliente. E lembra-se você já, nas aulas anteriores que a gente discutiu sobre design thinking, aquela abordagem design thinking também para a criação de novos negócios, aqui se encaixaria aquela parte de empatia, onde você vai se colocar no lugar do cliente e tentar entender as necessidades dele, o que ele precisa para que você consiga fazer um produto criativo, inovador, que tenha diferenciais para atender o seu cliente. Então, nesse momento do design thinking você agiria na empatia, tá bom? Muito bem, uma vez que nós sabemos as características do nosso cliente, está na hora de saber os canais, né? De que forma seus produtos ou serviços chegarão até os clientes? Como o cliente encontrará seus produtos ou serviços? Então, você vai precisar de uma loja? Você vai vender, por exemplo, algum produto? Vai precisar de uma loja física para vender esse produto? Ou você vai realizar vendas pela internet? Você vai precisar de uma equipe de vendas? Onde você não tem uma loja física? Então, vai ser um vendedor ponto a ponto que vai vender o seu produto? Enfim, quais serão os canais para que o produto saia da sua companhia, do seu negócio e chegue até os clientes? É nesse momento que você tem que responder essas perguntas, tá bom? Falando agora do último ponto desse tópico, que seria o relacionamento com os clientes. Como farei para conquistar e manter uma boa relação com os clientes, para ampliar as vendas e para que eles não me troquem pelo concorrente? Então, nesse momento, você tem que responder essas perguntas. Pensar em como você vai colocar um plano de relacionamento com o seu cliente-alvo, o seu cliente em questão. Alguns exemplos aqui, talvez você poderia fazer um programa de fidelidade, né? No caso do restaurante, é muito comum hoje em dia que os restaurantes ou lanchonetes façam um cartãozinho com fidelidade que, a partir de, sei lá, cinco ou dez vezes que você consome no restaurante, né? Que você almoça, por exemplo, no restaurante, você começa a ganhar benefícios. É um almoço grátis, uma bebida, enfim. É um jeito de você tentar colocar um relacionamento legal, que o seu cliente ia atrair o teu cliente para o teu negócio. Ou, sei lá, você poderia ter um serviço, né? Que você está oferecendo um serviço onde você fornece uma assistência pessoal para o teu cliente de maneira especializada, uma assistência dedicada, onde você vai ouvir todas as reclamações e tentar propor um pós-venda, por exemplo, bem adequado, de maneira com um diferencial legal para o seu cliente. Então, você tem aqui alguns exemplos de como poderia ser feito esse relacionamento com os seus clientes. Muito bem, falamos sobre essa parte do cliente, para quem? Eu vou pausar o vídeo agora. No próximo vídeo, a gente vem com as duas outras categorias aqui do Business Model Canvas, beleza? Fique com a gente. esti-le-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-te